E pode ter vazado a escalação para o elenco de Quarteto Fantástico, rapaziada E eu vim trazer pra vocês aqui Então sentem-se Que tá muito legal e tem várias informações pra vocês Vamos conversar sobre isso, bora lá Salve, 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 salve Seja bem-vindo ao meu canal, é você aqui pra mais um vídeo E hoje estamos aqui pra falar sobre Quarteto Fantástico Esse grupo que tanto amamos E que vai dar fim na fase 4 da Marvel, tá? E hoje estamos aqui pra falar sobre uma possível cast Uma possível escalação para os papéis do Quarteto Fantástico E algumas novas informações sobre a equipe também, tá? Mas antes, deixa eu te pedir Se você não é inscrito no canal Se inscreve, ativa a notificação pra não perder nada E deixa o like aqui Se você não quer perder nada também Se você tá gostando do vídeo, tá? Deixa o like aqui pra me ajudar Me motivar a continuar nesse canal Trazendo conteúdo pra vocês diariamente Todos os dias Sem muitas enrolações, vamos lá Mais uma vez, né? Uma notícia sendo solta pela página Mutante Orgulhoso Uma página que eu venho trazendo há muito, 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 muito tempo Tá? Uma página totalmente confiável Acertaram muitas coisas Claro que erraram também Mas rumores de vazamento Funcionam assim, tá? E é uma página que eu gosto muito Que eu sigo muito Que eu gosto muito de conferir Então sempre eu ativo a notificação lá Pra saber quando eles postam alguma coisa E eu indico claramente pra vocês, tá? Muitas coisas do canal Eu já trouxe de lá E claramente dando os créditos Se você ainda não segue Segue eles lá Que eles são muito bons Arroba Mutante Orgulhoso Tá aparecendo aqui pra vocês E eles deixam atenção aqui no começo Se liga Por mais que a fonte que nos forneceu Que é a fonte deles lá, né? Seja confiável Pedimos encarecidamente Que considere tudo como rumor Enquanto a Marvel não se pronuncia Ou seja, né? Não sou eu nem eu que tô pedindo Eles tão pedindo E eu só vou acatar aqui Tudo é rumor, rapaziada Até o momento, rumor Nada confirmado Então vamos levar como rumor E vamos começar Vamos começar os vazamentos E eles começam da seguinte maneira Bom, para começar O informante disse Que o elenco do novo filme Da Super Equipe Será anunciado ainda esse ano E ele disse que a Marvel Studios Não escolheu nenhum ator Barra atriz no momento Porém, ele ouviu algumas discussões Por trás das paredes Olha lá Ainda esse ano teremos o elenco, hein? Até esse ano Meu Deus do céu Eu não vou aguentar E vamos começar Com Reed Richards Né? Reed Richards Afinal, teremos John Krasinski e Emily Blunt? Segundo a fonte De Mutante Orgulhoso Não O mesmo garante Que Kevin Feige Entrou em contato com ambos Porém, só o Krasinski Foi o único Que se interessou Na proposta Enquanto Emily Blunt Falou Apenas não Tá? Ela disse apenas não Por mais que ele não possa Garantir que Krasinski Que seja o Reed Richards Ele foi o único ator Que Kevin Feige Entrou em contato Para o papel E lembra que o momento A gente tava dizendo Que o Krasinski foi chamado Pra fazer o Senhor Fantástico Em Doutor Estranho 2 Talvez o Kevin Feige Já queira Tá testando ele ali Tá? Vai testar ele realmente Doutor Estranho 2 E se a galera gostar Puxa pro UCM Vai ser o Reed Richards Do UCM E a galera pede ele Há muito tempo Mas é claro Que a mulher dele A gente queria muito Ver eles juntos Né? Como o Reed Richards Sui Storm Parece que não vai rolar E agora vamos falar dela Sui Storm? Então vamos lá Diferente de Emily Blunt Ele disse que Kevin Feige Considerou E entrou em contato Com a atriz Elizabeth Lail Ou Lail Sei lá como tá o nome Me desculpa Tá? Mas ela fez Lail Tá? Uma atriz muito boa E ele descreve Que a atriz Ficou honrada Em ser lembrada Pelo Kevin Feige E ele acredita Que ela possa ser A Sui Storm Do UCM Bom Na minha opinião É uma boa cast Tá? Uma boa Uma boa atriz Pro papel Eu acho que ela se encaixa Visualmente E Pô Uma ótima atriz Tá? Se encaixa muito bem E agora vamos pra Johnny Storm E Ben Green Né? O Coisa e o Tocha Humano Sobre Johnny e Ben Ele disse que o Feige Considerou Rudy Paracol Panko Sei lá como tá o nome dele também E Seth Rogan Tá? Para os respectivos papéis Porém o chefão da Marvel Studios Não entrou em contato Com nenhum dos dois Mas se considerou Né? Tenho uma ideia E eu acho Arriscada Um pouco abusada Mas pode surpreender Tá? Pode surpreender Seria bem legal Agora vamos falar sobre Vilões Da equipe no UCM Olha só Olha só Bom Olha essa informação Ele confirmou O vilão Toupeira Como o primeiro inimigo Do grupo no MCU Além disso Ele disse que Victor Von Doom Será um vilão recorrente Da equipe No UCM Participando de vários Futuros projetos Da produtora E ele cita Que vilões como Galactus Não são pensados No momento Bom Isso daí é bem legal Saber Tá? E se for real Né? Que o Kevin Feige Tá pensando em trazer O Toupeira Em vez do Victor Von Doom Né? O Doutor Destino De primeira Porque cara Lá de 2015 Foi O da Fox Os quartos fantais da Fox Foi Doutor Destino Sempre ele o vilão Vamos mudar um pouco Né? É muito legal Trazer o Toupeira Tá? Seria muito legal Eu acho Bom Esse negócio De mudar o vilão Que é sempre a mesma coisa Sempre o Victor Von Doom Fica chato Porém Victor Von Doom Ainda terá sua importância No UCM E será um grande vilão Do UCM Tá? É o que ele falou aqui E o Galactus Não é pensado Até o momento Por enquanto Né? Mas agora tem mais Uma informaçãozinha Que eu gostei bastante Se liga aí Ele ainda cita Que Jennifer Walter Será uma amiga Recorrente do grupo Sim a Chihuk O mesmo destaca Que é pensado Que o Walter Julgue A causa do acidente Do grupo Na justiça Porém Isto ainda está sendo Discutido por Kevin Feige Olha só Rapaziada Chihuk Com o Quartete Fantástico Que maravilhoso Meu Deus Eu não vou aguentar Chihuk vai Ser uma amiga Do Quartete E isso daí É muito quadrinhos Nessa participação Dela nos tribunais E tudo mais E eu acredito Que possa acontecer Eu espero que aconteça Seria muito bom ver isso Bom Mas Eu quero saber A opinião de vocês A minha opinião Incrível O elenco O vilão A participação especial Incrível Mas agora Eu quero saber A opinião de vocês Comenta aí embaixo O que vocês acham Quero saber Quero trocar uma ideia Com vocês Seu comentário É muito importante Para mim Lembrando Mais uma vez De seguir O Mutante Orgulhoso Vou deixar o arroba aqui Vou deixar a descrição também Então segue eles lá A página é muito Muito boa Segue Que você não vai perder nada Você vai ganhar Mais vazamentos Mais rumores Mais conhecimentos Então segue lá Que é muito importante Se você gostou do vídeo Deixa o like Trabalhar a notificação Para não perder nada E me motivar A continuar Como eu já disse aqui Você me motiva muito Você me apoia Cada dia mais Você aí Do outro lado Até estar assistindo Você me ajuda demais Muito obrigado pelo like Muito obrigado pela descrição E muito obrigado Seja muito bem-vindo Se você for novo aqui É claro Se quiser ficar por dentro De tudo antes Também me segue Nas redes sociais Segue o Mutante Orgulhoso Me segue lá no Instagram Também no Twitter Tá aparecendo aqui na tela tudo Se quiser me mandar um rumor Uma teoria Um vazamento Me manda lá Que eu vou te responder O mais rápido possível Se quiser trocar uma ideia Também manda uma mensagem lá Me marca Que eu sempre vou estar Respostando e conversando Com vocês Lembrando também Nosso servidor Discord Primeiro link da descrição Se quiser fazer amigos Trocar ideia Com a galera aqui do canal Os inscritos Entra lá O primeiro link O servidor oficial Do Discord Aqui do canal Então vem fazer parte Da sua família Também do Discord E no mais É isso Muito obrigado Se me assistiu até aqui Valeu Falou E até a próxima Rapaziada Fui